Fala galera, vídeo novo aqui no canal e é o seguinte, teve uma festa um tanto quanto diferente hoje lá na boate Galaxy na Cidade Alta, o tema foi diferente e eu tenho certeza que vocês vão rir muito então se liga, deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal também muita gente tá assistindo os vídeos, acompanhando aí a série, gostando muito, comentando mas não tá clicando pra se inscrever, então não perde essa chance, clica aí pra receber os próximos vídeos e bora começar o vídeo Boa noite, boa noite Boa noite Tá sabendo que a cor da sua roupa identifica você na festa pelas suas intenções, entendeu? É, tô ligado Vem de vermelho então, porque tá compromissado Na realidade eu não tô não, mas vou ficar de boa Boa noite Boa noite Já tá chegando pra festa aí? Já Muito prazer, eu sou o Bruno aqui, dona do estabelecimento Prazer Tá sabendo que a sua roupa hoje identifica as suas intenções aqui dentro da balada, né? Sim, senhor Ah, então tá tudo certo aí, ó, boa sorte aí nessa empreitada aí, nessa festa aí E vamos lá, vamos lá Tá aberto pra negócio? Nossa, já já vai tá liberando aqui a entrada, hein, rapaziada Olha os gado, olha os gado Miau Que isso? Falei gato não, pô, falei gato Os caras fazendo esquenta aqui, pô Olha os caras já aproveitando aqui, pô Olha os médicos chegaram Boa noite, doutores Opa, boa noite Primeiramente, tô agradecendo aí pelo apoio de vocês aí, doutor Doutor é muito gado, né, cara? Olha só Isso até qualquer, moleque E aí, veio como pra festa do sinal, doutor? Uai, Bruno, você tá ligado aí Tá certo, tá certo Tem que dar as indiretas aí, pras atendidas aí, ó Tem um rapaz lá dentro da festa lá, um camarada meu, tá ligado? O Rogerinho Ah Ele tá querendo fechar o camarote lá de cima pra ele A gente não tem nenhum equipamento pra conseguir fechar garantido não, né? Então, mas ele quer pelo menos ficar com aquele espaço ali, meio que só pra ele, entendeu? Mas aqui lá não tem porta, né, mano? Qualquer um pode chegar lá e arrumar confusão É, eu não sei Ele pediu pra... Perguntou quanto que ficava, como que era Eu fui falando que chamava você pra trocar uma ideia Vou lá conversar com ele, qual que é ele? É o Rogerinho, é o do cabelo rosa Mas com isso você fica lá fazendo a segurança do camarote? Fico, fico, sim Eu vou lá falar com ele Fala, tu, você aqui é o Rogerinho? Qual foi a sua vida de que é o Robertinho, tá ligado? Robertinho? Cê é mesmo, cê é mesmo Cê é amigo do Mike? Mike, quem é o Mike? O cara que tava querendo fechar o camarote aqui, pô? É, cê é mesmo Tô da amiga aí do André, tá ligado? Mike, cê é mesmo Aham Tu quer fechar o camarote pra quantas pessoas aqui? Meus amigos meus e uns quatro aí, tá ligado? Você e uns quatro? Cê é mesmo Então, é aqui esse camarote pra fechar ele durante essa festa aqui é 15 mil, entendeu? Ah, não, pô, não, não Eu tava vendo, eu cheguei e gastei seis caras, entendeu? Cê gastou em quem? Bebida? Isso aí mesmo Tu vai gastar quanto em bebida aí hoje? Pouca coisa, tá ligado? Mesma média da outra vez aí, tá ligado? Vou conversar com ele aqui, ele tá chegando aqui Aí, chega aí Ele tá falando que da última vez gastou seis mil em bebida aí na festa, entendeu? Foi, patrão Pode perguntar pra Uiva aí, tá ligado? Sim, sim, sim Ele fez até a conta dele, patrão A gente foi anotando, entendeu? Na comanda dele e no final ele acertou tudo certinho Cê é mesmo, tio, tá ligado? Dignidade e respeitividade aí, entendeu? Ô, Robertinho, é Robertinho, né? Isso aí, isso aí Ô, Robertinho, dez mil então, nós fecha o camarote pra você aqui Cê é não, aí tu me quer, tá ligado? Mas aí cê pega cinco mil em consumação ali no bar Hum, sei não, hein, velho Qual que é a tua oferta então, Robertinho? Seis pila, tá ligado? Mas seis pila e tu vai comprar bebida lá ainda? Não, pô Como é que eu vou fechar aqui se tu vai comprar bebida só então igual todo mundo, pô? Vamos fechar aí, 8K Open Bar aí Open Bar? Mas aí se tu beber só o uísque a festa inteira, tu me deixando prejuízo, pô? Não, eu gosto de uísque não, tá ligado, tio? Eu só gosto de vinho vegano aí, tá ligado? Que vinho vegano, pô? Ai, mano do céu 8K então Isso aí, Open Bar, tá ligado? Essa boate mudou de lugar aqui, por que você não me explicou isso daí, nem nada e já chegou mudando? Ah, ali tava chamando muita atenção, entendeu? Aquela entrada lá tava atrapalhando aí Aí a gente resolveu fazer uma construção nova aí Ah, mas aí tu deixou aqui o meu balanço negativo, né cara? Tava no 0x0, agora piorou Porque aqui no lugar, dois eventos cancelados já por causa de roubo no Banco Central Que aqui na rua tiveram que cancelar o evento, sair no prejuízo Investir tudo em bebida, ingresso, energético, sair tudo no prejuízo Outra coisa aí que tá acontecendo na cidade O energético aí, o pessoal não tá querendo comprar mais Tá sendo difícil, a gente tá pensando como arrumar isso aí Então os 4 milhões aí, eu acho que a gente vai ter que postergar, né cara? Tão postergando aí até os impulsos das companhias, das empresas do Brasil Devido a essa quarentena do coronavírus aí O que seria a nossa dívida? Eu acho que dá pra gente dar umas postergadas nisso aí pra depois Pra final do ano aí, por aí, né? É mais fácil tirar o banco dali, então Tirar o banco daqui? Pô, velho, né? É mais fácil tirar o banco, se for assim Pra eu ter meus 4 milhões de volta Eu acho que é assim, ó, acho que é assim Calma aí, vamos conversar Eu, eu posso fazer assim agora, nesse momento Terminando essa festa aqui, eu vejo o balanço dela E aí, eu posso já estar pagando uma parte da boate Pra você via transferência aí, entendeu? Cara, vamos fazer o seguinte Vai juntar a sua galera depois Vocês vão achar um prédio, um estabelecimento Carinha legal a boate, entendeu? Aí eu mando a construção começar uma obra lá E depois nós movem essa boate novo A gente gostou desse lugar aqui por causa do estacionamento, entendeu? É, então Mas deve ter mais lugar aí com estacionamento liberado aí pra fora Bruna Oi Você pegou o alvará lá? Peguei E não tem nenhum policial aqui? Não Bruna Vai dar merda isso aqui Vou pegar pro prefeito Opa O prefeito, seguinte Tá rolando a festa do sinal aqui, entendeu? Que a gente pegou o alvará com o senhor lá Prefeito Só não tem policial aqui, pô E o risco que a gente tá correndo aqui Que os policialos não tão aqui ajudando nós aqui? Mas o pessoal foi lá fazer a solicitação? Acho que foi, pô Acho que foi Deixa eu perguntar aqui Deixa eu perguntar aqui Deixa eu perguntar aqui Antes da festa? Sim, senhor Beleza, valeu Solicitou, solicitou, pô Eu vou tá verificando Acabou de me informar E que já encaminharam a viatura pra lá Ah, pô Obrigado então Aí vai resolver o problema Pronto Chegou, chegou aqui, ó Chegou aqui Sem necessidade de mais alguma outra viatura aí Não, não, chegou aqui Chegou aqui Quantos policiais você acha que deve... Já tá suficiente aqui, ó Eu posso tá colocando já um número específico em alvará Peraí, 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 polícia Peraí Ô prefeito, eu vou falar com eles aqui Já volto, hein Tranquilidade Valeu, obrigado, hein Seguinte, seguinte É, eu queria pedir um favor pra vocês aí, entendeu Diga, senhor A gente tá precisando de fazer uma barreira no camarote ali dentro da boate Que é só colocar um cavalete em uma das entradas ali Se algum de vocês puder tá me ajudando aí, ó É o Jamal que tá aí dentro? Tá Oi, Jamal, bebê Como é que tá, meu querido? Eu tô bem, você Não vai vir na festa do sinal, não, pô? Ah, eu fui escalar dois pra trabalhar Oi, então me ajuda aí com esse cavalete aí Bom que você dá uma olhada Ok, Jamal, eu te ajudo lá também Alô Alô E aí, meu rei? E aí, como é que tá? Como é que você tá? Vai fortalecer no camarote ou não vai? O camarote tá fechado aqui, pô E vai meter esse louco aí pra mim, pô? O camarote tá fechado aqui, pô Os caras pegaram aqui no comecinho da festa Só tem um camarote? Só tem um, filho Tá metendo louco, quem foi que pegou o camarote? Chama Robertinho, um cara de cabelo rosa O cara comprou o camarote inteiro pra ele E ele e os amigos, né? E meteu esse louco mesmo? Maravilha Tem uma área VIP aqui, pô Eu posso trazer vocês aqui Maravilha, então leva a gente para a ver A gente tá aqui na porta aqui Tem como chegar aqui? Olha lá aí, pera aí Maravilha, show Rapaziada, é o seguinte Essa festa hoje, vocês estão vendo o estacionamento ali Tá que nem aquele Projeto X daquele filme, tá ligado? A gente fez Sem pretensão nenhuma De que a festa ia bombar tanto O negócio saiu do controle E eu não tô conseguindo nem entrar lá Porque minha mente aqui tá das fracas Minha mente aqui não tá tancando Mas o camarote que tá lá Chegou um tal de Robertinho em cabelo rosa lá Aliás, o cara, a ideia é bem errada Mas pagou e fechou o camarote 8 mil lá em bebida, ele fechou o camarote Então, como só tem um camarote E a área VIP, eu acho que vocês não vão curtir Porque a mulherada não fica lá A galera não fica lá dançando É uma área mais, vamos dizer assim Pra reuniões e pra coisas desse tipo Eu acho que vocês deviam entrar aí E aproveitar a festa Próximo evento E a gente faz aí Manda uma mensagem pra sua galera Pra fazer uma prioridade aí no camarote, entendeu? Opa, então com certeza A gente vai fazer essa reserva antecipada, fi Maravilha Trazer mulher pra festa? Tem problema nenhum, fi Tem problema nenhum A gente tá inclusive precisando aqui Vocês vão entrar lá, vocês vão entender Fechou então Eu vou dar uma entrada lá pra ver como é que tá Vai lá, ó Não pode entrar armado nem com coisas ilegais, hein Tranquilo Tudo certo A gente mexe com essas coisas lá Eu sei, pô, eu sei Valeu, satisfação Baiano, tu que me passou esse dinheiro aqui? Foi eu Boa, Baiano Moreno não me depositou aqui Recebi Eu acho que essa festa vai dar mais de 100, mano Eu vou dar uma volta ali dentro Na área VIP Tem uns convidados muito loucos ali Vai lá, vai lá, vai lá Todo mundo juntou aqui, ó O que que é isso, véi? Rapaziada, tá rolando uma p**** aqui no camarote, mano Deixa rolar caixão gastando Eu não taco não, mano Eu não taco isso não, mano Tem um cara metendo flexão no bagulho aqui, véi Esse tá doido de energia, filho A festa vai acabar já já E aí vamos ver o que vai acontecer aqui, mano Eu tenho dois mil Dois mil e noventa Deixa eu tirar dois mil lá Pô, Juvenal Dois mil e noventa, mano A festa com sessenta pessoas Tu me dá dois mil e noventa, mano Ih, tu, ó Essa vassoura aí A fala ou ela deu dinheiro também? É Maria Eugênia isso aí, pô? Tá vendo a vassoura também? Aí, ó Oito mil e noventa e noventa Ó, top Alguém tem dinheiro aí? Eu Da festa? Dá aqui O meu é só ingresso e energético Nossa, quarenta e um mil? Aham Ô, Juvenal Aprende aí, ó Quarenta e um mil, filho Aí sim, Morel Satisfação aí Na hora de pico da festa Que tinha muita gente lá dentro, rapaziada Só que eu consegui te contar Foi mais de cinquenta e seis pessoas E eu nem contei todo mundo Então a festa pra mim foi um sucesso E foi a melhor festa que a gente já teve até hoje Essa festa foi a melhor até agora, mano Foi a melhor até hoje O negócio lotou Chegava carro de tudo quanto é lado, mano De dinheiro aqui Eu tô com cento e quarenta mil Só dessa festa, pô Eu achei que rendeu muito, mano Rendeu muito Cento e quarenta mil A primeira que a gente fez Que deu a muito pampa Foi cento e pouco Cento e pouquinho Cento e dois É porque agora tá virando moda A galera já sabe que tem, né, mano? E o André falou pra mim Ele falou no estacionamento Que só hoje lá na alfândega Foi liberado mais Cento e cinquenta e seis passaportes Ele falou que a próxima festa vai lotar ainda Na cidade hoje Tava com cento e setenta pessoas aí na cidade Tava com cento e setenta pessoas aí na cidade